Bom dia galera, estamos aqui mais uma vez mostrando pra vocês aí o conteúdo de primeira. Gente, estamos aqui, eu vou vermifugar essas ovelhas aqui, porque já tá precisando, certo? E já tá chegando o tempo de vermifugar, eu vou dar essa medicação gente. Eu tava dando o hipercol, mas aí o hipercol ele não tá combatendo mais a verme, a verminose. E aí eu tô passando esse aqui gente, esse é muito bom. Esse aqui gente, esse é muito bom, vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o calbedazole, 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 calbus, é muito bom, certo? Esse é muito bom, aí ó, vem aí gente, esse é muito bom, calbedazole. Esse é um muito bom esse vermifugar, ok? Aí vocês acompanham aí tá gente, que eu vou começar aqui, talvez me conheces ovelha, tá? Acompanha aí, tá gente? Vamos começar por essa aqui gente. Dá um trabalhinho, mas a gente vermifuga, só fazer isso. Tá vendo? Aí eu vermifugo elas e já boto separado, que é pra não misturar, tá gente? Não gostaram bem não, mas não tem que gostar não, é a realidade. É esse aqui, esse garotão aqui. Eu faço disso gente, olha, boto os quartos dele aqui, olha, prendo ele os quartos dele, hein. Prendeu os quartos dele e acabou. Tá vendo gente? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos outro aqui. É um bonitão aqui. Esse aqui É só fazer isso Montou nele aqui Montou os quartos dele no canto de parede Essa é a maneira de você Vermefugar Quando eles não estão querendo você faz isso Monta nele Monta os quartos dele no canto de parede E só abre a boca dele Já vai embora Vai para ali Vai Passou uma para ali Não foi? Essa nem eu já dei Essa aqui Só vai fazer disso Montou nela Fazer disso É rapidinho É né gente Para Muito prato Solta aqui Eita Não temo fogar Essa é a posição de você fazer Já era É Olha Não tem Anni É Não tem Não tem Não tem É É É Vai, vai, vai Vai, vai Mais outra aqui Não tem pra ir pra onde? Volte, tá lá, volte Eu já derrimei dele Aqui eu dei e faz isso daquilo, hein Ai, ai Acompanha aí, tá aí, galera Acompanha aí, que o rodrão aqui é esse, hein E isso aqui, galera, é Isso aqui é 1ml para cada 50kg, viu É 1ml para cada 50kg, gente Vai, vai, fora Ai, 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 ai Esse aqui pode dar 50kg E fez o vinho E fez o vinho da pedra Esse aqui, viu Está bonito Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Vai, vai, vai. É só que perdeu, não foi? Segura isso aí, prenda isso aí, vai. Prenda isso aí, que já está na agulha. Vai. É, galera, é assim, é rojão. E você tem que fazer isso, porque senão é prejuízo. Falou, galera. Muito obrigado a todos vocês, que me acompanham aí, tá? Queridos amigos, a todos vocês. Estamos na luta aí, certo? Eu quero pedir a vocês, os inscritos, muito obrigado. Quem não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, deixa teu joinha. Comenta e compartilha, tá, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.